Fala galera, aqui Ken, falo Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabos, ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto Manos, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender Mas enfim, manos, para começar então eu já quero mostrar para vocês Uma possível imagem do passe de batalha da próxima temporada, tá? Do menu aí do passe Bom, se você não quiser tomar spoiler, recomendo você não ver o vídeo Mas, né, vai ter muito spoiler aqui Enfim, manos, que no caso é essa imagem aqui Muitos de vocês devem ter visto, né, hoje Aí o pessoal, né, compartilhando principalmente aí no Twitter Primeiramente eu quero falar de onde veio, né, essa imagem Veio do 4chan, tá ligado? Que muitos vazamentos, né, já vieram do 4chan E vazamentos reais, né, que se confirmaram aí depois de um tempo Então, basicamente, né, por conta de onde veio a galera Já começou a acreditar bastante nessa imagem aqui E bom, né, a gente pode ver nela já Muitas skins do passe de batalha Por exemplo, as duas skins ali que mostram na aba do passe É o Darth Vader E também tem a skin, né, que o pessoal chama da skin do Nintendo Switch Que já apareceu em várias pesquisas aí da Epic Games Enfim, o Darth Vader não é uma grande novidade Pode chegar na próxima fase de batalha A gente tem ali também no canto direito lá o Indiana Jones É que também já foi meio que vazado aí pelos leakers E olhem só, a gente pode ver aqui na parte ali de recompensas, bônus Tem duas skins Uma delas, a feminina, no caso Também já apareceu numa pesquisa feita pela Epic, tá ligado? Onde mostra concept e tudo E a skin do lado esquerdo Ela já se encontra nos arquivos do jogo, tá? Ela foi vazada aí na última atualização Então, essa imagem, né, da skin ele pode ter pegado pronto ali, tá ligado? E também não quer dizer muita coisa E por fim, a gente pode ver ali em cima, né, a skin do Snap Que tipo, é como se fosse ali um bonequinho montável, tá ligado? Acredito que vai ser uma skin personalizável, né? Se esse vazamento for real, é claro Que também apareceu numa pesquisa feita pela Epic, né, de concept e tudo E na verdade, né, eu esqueci de falar No canto direito ali embaixo A gente pode ver a skin do clube, né? Que é o robô meca, né? Com uma textura ali, uma versão um pouco diferenciada Bom, pois bem, né? Como eu disse Isso aqui se baseou muito em skins de concept e de pesquisas, tá ligado? Claro, muitas skins que aparecem nas pesquisas Chegam no jogo de fato, né? Acredito que essas aí podem realmente estar chegando Só que três skins que vão aparecer logo no par de batalha Não sei A gente tem ali, né, o Darth Vader Beleza, isso aí eu também acho que vai ser no par de batalha E o Indiana Jones, né, pode de fato mesmo ser a skin secreta E ele pegou uma skin ali, né, que também já tem nos arquivos do jogo Só que a gente percebe que o design da imagem não tem muitos erros É muito bem feito, né? E tipo, a postura, a pose dos personagens Realmente é essa parada que mais pega o pessoal Porque, tipo, a gente pode ver que o Darth Vader tá com uma pose ali, né? E se você pesquisa, tipo, no Google Darth Vader Né, você não encontra, tipo, uma imagem exatamente igual como essa dele No formato do Fortnite fazendo essa pose Então, de fato, isso tá muito bem feito A mesma coisa vale pro Indiana Jones, né? A gente pode ver que o formato dele tá realmente muito ali no formato de skin do Fortnite E a gente não consegue, né, encontrar um formato exatamente igual no Google, né? Então, se isso for fake, se o cara fez isso aí no Blender, no Photoshop É um trabalho muito bem feito, né? Só que o detalhe que mais tá fazendo a galera desconfiar, na verdade, dessa imagem É ali na skin do clube, né, no Mecha A gente pode ver que tem um vão entre a skin e o quadradinho, né, ali de fundo No canto direito, tá ligado? Não tá bem encaixado ali Só que, tipo assim, mano, isso não indica absolutamente nada Esse detalhe não quer dizer que a imagem é fake Porque os próprios leakers, né, falam que a Epic Games, né, digamos que Fica testando, né, as imagens no menu, skins do clube principalmente Pode ser que ainda não tenha a imagem oficial do Mecha, né, aí do clube que vai aparecer ali Nesse quadrado Então tem essa imagem ali como substituta, né, no momento Já que, digamos que ainda não foi liberada essa versão do menu Pode ser só a versão beta que ainda vai ser corrigido, né, eles vão arrumar isso ali Então eu realmente não acho, né, que esse detalhe do vão ali do Mecha Indica que a imagem é fake O detalhe que mais me prende é realmente ter três skins ali, né, que são de pesquisas Já apareceram no par de batalha, tá ligado? Porque eu não acho que a Epic Games vai colocar, tipo, tantas skins assim de pesquisa Num passe de uma vez só Eu acho que esse é o detalhe que, pelo menos pra mim, né, mais faz confiar nessa imagem Só que de resto, mano, realmente, isso tá muito bem feito, tá Tipo, eu não sei se é um vazamento correto, né, como eu disse, não tem como a gente saber A gente só vai saber, né, quando a skin do clube for anunciada E isso vai ser muito em breve, né, a gente sabe que a skin do clube sempre chega no último dia do mês Então, mano, eu acho que amanhã já talvez a skin do clube seja anunciada E se for, né, esse Mecha que aparece na imagem Aí sim, né, a gente vai ter quase certeza que essa imagem é verdadeira E tipo assim, eu não acho que a Epic Games iria mudar a skin do clube Só por conta desse vazamento, né, vamos supor Esse vazamento tá certo Aí, né, foi vazado tudo A Epic Games muda a skin do clube só pra galera não ver já, então, né, já não saber 100% As skins da próxima temporada Cara, eu acho que isso não vai acontecer porque já tá muito em cima da hora pra eles mudarem de skin do clube E, tipo, realmente faz sentido, né, ter um Mecha sendo skin do clube na próxima temporada Né, já que vai participar do evento final e tudo Então, mano, tá aí uma parada realmente, né, que atingiu bastante a comunidade hoje, né Essa imagem aqui, muita gente tá discutindo A gente não tem certeza, né, se é verdadeira, se é falsa Olha, mano, na minha opinião, isso aqui me parece ser bem verdadeiro, tá Não vou mentir pra vocês Principalmente a questão da pose ali do Darth Vader O Indiana Jones tá muito bem feito A skin do Snap, pra mim é muito cara a Epic Games fazer uma skin personalizável, assim, de bonequinho, tá ligado Não sei, mano, não sei Isso aí me pegou bastante, né, mas enfim, comenta a sua opinião A gente não tem certeza, né, pode ser que seja verdadeira, pode ser que seja falsa, né Como eu disse, a gente só vai saber isso, né, quando a skin do clube, né, for anunciada já nos próximos dias aí Só que olhem só, mano, se esse vazamento aqui for verdadeiro, né, se realmente esse for o próximo passo de batalha Já vai tá praticamente confirmado pra gente que esse outro vazamento aqui também é verdadeiro, tá Porque olhem só, parece que o mesmo usuário, né, que divulgou a imagem aí do parte de batalha Também divulgou no 4chan que vai ser lançado na próxima temporada novas skins do Naruto No caso, as skins do time 8, tá, esses personagens que vocês estão vendo na tela Tipo assim, não tem como saber se foi o mesmo usuário, né, porque o 4chan trabalha com anonimato, se eu não me engano Mas a galera tá falando que sim, né, foi o mesmo usuário ali Então tá aí uma coisa, né, que digamos que tá atrelada a outra Se o vazamento de antes estiver correto, esse aqui provavelmente vai tá correto também E, mano, é também uma parada que pode tá acontecendo Eu até já tinha comentado com vocês, né, que uma nova leva, vou dizer assim, né, de skins do Naruto Poderia tá sendo lançada e agora, né, foi vazado todo o par de batalha Pelo mesmo usuário, pelo jeito, né, vai chegar a skins do Naruto Então tudo meio que se encaixa, né, aí nessas teorias Então fique ligado, né, se você é fã do Naruto, o time 8 pode tá chegando E outra coisa que faz sentido é que, tipo, as skins do Naruto que foram lançadas são do time 7, tá ligado? Então se chegasse o time 8, ia ter até uma certa ligação aí, né, um certo sentido Mas vamos ver, né, nada do que eu falei até agora é confirmado Mesmo assim, né, fique de olho se você curtir essas skins, esses personagens aí do Naruto Pode chegar na próxima temporada do jogo também Mas então é isso, rapaziada, esse aqui, né, foi o assunto que eu separei no vídeo de hoje, né Comenta a sua opinião a respeito desses possíveis aí, né, vazamentos da próxima temporada Nada confirmado até o momento, claro Vamos ficar de olho, né, no anúncio da Skin do Clube nos próximos dias E a gente sabe, né, chegando no final de temporada sempre acaba chegando muita coisa Muita coisa é fake sim, né, como também acontece em vazamentos verdadeiros Então, né, eu trouxe esse aqui porque muita gente tá falando e realmente parece verídico Mas tem que ficar de olho, né, realmente nessas paradas que a galera sai compartilhando por aí Mas enfim, mano, se você gostou do vídeo, deixa um likezão porque me ajuda muito mesmo E claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado Nesses assuntos aqui, né, que podem chegar na temporada 3 do jogo Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui! Tchau, tchau